Essa imagem perturbadora é reforçada por um som ressonante eletronicamente alterado da palavra stone, pedra. Ela se repete e parece começar a emitir um som que não é humano nem eletrônico, mas um tom híbrido e desagradável entre os dois. Ele parece estar distante, mas talvez não esteja. É como se desejássemos continuar prestando atenção nele, para que assim não volte subitamente a nos atacar. E essa atmosfera horripilante é ampliada pelo som fraco e distante de cães que latem e gemem. Outro fator que nos faz pensar em nossa interação com outras pessoas da maneira hostil e violenta descrita em dogs, está em nossa disposição de fazer distinções artificiais entre essas pessoas. Costumamos nos identificar com algumas e rejeitar outras que consideramos estranhas. Esse é o tema de Us and Them, o Dark Side. A música não nega que as pessoas sejam diferentes umas das outras. Em vez disso, sugere que muitas das diferenças que geralmente identificamos são superficiais, ilusórias ou planejadas, e de que qualquer forma são pequenas comparadas aos atributos que temos em comum. Elas certamente são muito pequenas para que possam se tornar obstáculos para aqueles que buscam se solidarizar com os outros. Contudo, o medo é uma motivação humana muito poderosa, de modo que aqueles que lucram com esse conflito conseguem invocar esse medo para convencer que nós fiquemos longe deles. O primeiro verso garante que os soldados, que são apenas homens comuns, não decidem, por sua livre vontade, odiar e tentar matar uns aos outros. Eles não têm qualquer rixa pessoal entre si e não possuem nenhuma grande divergência. Sendo assim, precisam ser manipulados para ter atitudes de ódio e condutas assassinas por aqueles que sabem que podem lucrar com as guerras, como, por exemplo, os líderes militares que ficam sentados conforme as ocupações no mapa eram traçadas de um lado para o outro. O verso seguinte fala do racismo, black and blue, preto e azul, que é tão arbitrário e artificial. Who knows which is which and who is who? Quem sabe o que é o quê e quem é quem? E às vezes tão letal. No intuito de se solidarizar com os pobres, a canção termina dizendo que devemos vê-los como parecidos conosco e acreditar que sua sorte pode ser revertida para melhor. Entretanto, geralmente é mais fácil olhar para eles como sendo diferentes de nós e apenas como eles, os arruinados. Afinal, não há como evitar, muito embora ainda haja muito disso por aí. A consequência dessa indiferença é revelada nas últimas quatro linhas da música. Out of the way, it's a busy day, fora do caminho, esse é um dia agitado. I've got things on my mind, tenho coisas na cabeça. For the want of the price of tea and a slice, por não ter dinheiro para o chá e para uma fatia de pão, the old man died. O velho homem morreu. Nesse caso, eles precisavam de nós, desesperadamente. Na música Hey You, do The Wall, a situação é invertida e nós passamos a precisar deles. Can you feel me? Você pode me sentir? Would you touch me? Você pode me tocar? E por fim, can you help me? Você pode me ajudar? Enquanto The Dark Side of the Moon fala da alienação de modo geral, em alguns momentos as músicas se referem à história pessoal da banda e aos desafios especiais que a alienação representa aos artistas. Por exemplo, a reprise de Breathe deve, de maneira plausível, ser interpretada, tanto como um comentário a respeito dos descontentamentos de músicos que vivem na estrada, quanto pode se referir a qualquer indivíduo que trabalha duro e viaja demais. Hum, hum again, casa, de volta para casa. I like to be here when I can. Gosto de estar aqui quando posso. When I come home cold and tired. Quando chego em casa com frio e cansado. It's good to warm my bones beside the fire. É bom aquecer meus ossos ao lado da lareira. Da mesma forma, Brain Damage faz alusão à doença mental de modo geral e à entrega de Sid Barrett à loucura. Tanto Wish You Were Here como The Wall adotam essa abordagem de forma mais sistemática e sugerem que a situação de angústia dos artistas é semelhante às dificuldades que nós todos enfrentamos. Sabemos que o primeiro álbum reflete a separação dos integrantes da banda entre si e entre eles e sua arte no despertar do sucesso estrondoso do The Dark Side of the Moon. Em um sentido mais amplo, o álbum fala da alienação de artistas uns em relação aos outros e a respeito dos aspectos desumanizadores do mundo do comércio no qual os artistas têm de percorrer para conseguir alcançar seu público. Em um sentido da mais amplo, o álbum fala do fenômeno da separação entre amigos e colegas, bem como da alienação social generalizada dos indivíduos da atualidade. Parece ser extremamente difícil para os artistas conseguir trabalhar juntos de maneira cooperativa por um período de tempo prolongado. Poucas bandas sobrevivem mais de alguns anos, pois existe um número enorme de armadilhas que devem ser evitadas. No caso do Pink Floyd, a banda perdeu Sid Barrett, seu primeiro líder, compositor, principal guitarrista e vocalista, para o vício das drogas e a doença mental. Em Shine on You Crazy Diamond, eles se lembram de Sid com uma afeição óbvia. Remember when you were young, you shone like the sun. Lembra quando você era jovem, você brilhava como o sol. E lamentam a tragédia de sua decadência mental. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Agora, há um aspecto em seu olhar, como buracos negros no céu. Mas eles passaram por muitas coisas antes de compor essas canções. O Wish You Were Here foi o seu sétimo álbum depois da saída de Barrett, quando eles começaram a se separar. Por um lado, alguns deles podem ter se distanciado das motivações e dos objetivos que antes eram compartilhados. De repente, com o Dark Side, alcançaram tudo aquilo pelo que se esforçaram tanto. Por outro lado, o sucesso passou a lhes pressionar para produzirem um álbum subsequente que estivesse à altura do anterior. O The Dark Side of the Moon fizera com que os holofotes se voltassem para a banda e o mundo todo esperava ver se iriam fracassar em seus próximos trabalhos. Não é surpreendente que eles estivessem se sentindo tão sozinhos e vulneráveis como sugere a flecha-título de seu disco, Wish You Were Here. Gostaríamos que você estivesse aqui. As músicas do álbum são geralmente ouvidas como mais um tributo ao Diamante Louco, mas a obra talvez seja um tributo aos seus antigos egos, aos integrantes do Pink Floyd, antes de se tornarem mutuamente alienados e oprimidos por seu sucesso. Welcome to the Machine é como um relato das experiências mais terríveis da banda no mundo corporativo da música naquela época. Fala de executivos, na linguagem particular de animals, eles seriam os cachorros, que enganam e manipulam músicos em troca de lucros. Com seus sintetizadores de alta tecnologia e seus ritmos industriais alucinantes, a canção evoca um lugar onde os valores humanos são devastados por forças frias, impessoais e impiedosas. Welcome, my son. Welcome to the Machine. Seja bem-vindo, meu filho. Bem-vindo à máquina. Have a Cigar analisa essa situação de forma mais cínica e satírica a partir do ponto de vista de um executivo que enaltece a banda pelo sucesso fabuloso de seu último álbum. We're just knocked out. Estamos completamente nocauteados. And we're so happy when we can hardly count. Estamos tão felizes que mal podemos contar. Contar, afinal, é tudo o que importa. O executivo fala como se fizesse parte de uma equipe com a banda, mas, na verdade, ele está apenas dirigindo o trem sombrio, riding the gravy train, e ele nem mesmo sabe ao certo qual integrante da banda é Pink. O The Wall aprova essa piada a respeito dos executivos das gravadoras e a transforma em um estudo mais detalhado da alienação, desta vez entre um roqueiro chamado Pink e seu público. Mais uma vez, a banda recorre às experiências adquiridas quando tocavam em arenas para enormes multidões de desconhecidos. Waters, em particular, começou a se sentir insatisfeito diante do comportamento ruidoso e grosseiro de fãs embriagados nesses shows e passou a ver isso como um sinal de que a comunicação entre a banda e a plateia estava deixando de existir. Ao falar da turnê de 1975 do Pink Floyd, Waters observou Não acho que havia qualquer conexão entre nós e eles. Durante a turnê seguinte do álbum Animals, seu senso de alienação só aumentou. É muito difícil se apresentar nessa situação com pessoas assobiando, gritando, berrando, lançando objetos, brigando e se batendo, disse ele. Mas Waters também admitiu que o dinheiro tinha uma parcela de culpa com relação a esse problema de nós e eles. Era uma situação que nós mesmos tínhamos criado em função de nossa própria ganância. O fenômeno que Waters descreve é difícil de ser compreendido. Poderíamos pensar que as pessoas que gostam de ir aos shows, por terem investido recursos relevantes de tempo e dinheiro para assistir a um espetáculo, iriam querer prestar atenção em todos os detalhes. O Waters sugere que as plateias desses shows enormes estão ali em busca de um alvoroço que, acredito, tem alguma relação com o amor pelo sucesso. Quando uma banda ou uma pessoa se torna um ídolo, isso pode estar relacionado ao sucesso que ela manifesta, não à qualidade do trabalho que ela produz. Você não se torna um fanático porque o trabalho de alguém é bom. Você se torna um fanático pelo fato de se sentir substituivelmente tocado por seu glamour e por sua fama. Essa sensação, de alguma forma, faz sua vida se iluminar. Estrelas, sejam de filmes ou do rock, representam, ao menos em sua mitologia, a vida que gostaríamos de ter. Elas parecem estar exatamente no centro da vida. E é por isso que as plateias ainda gastam grandes somas de dinheiro com shows em que ficam muito longe dos palcos, em lugares onde geralmente ficam muito mal acomodados e onde o som nem parece tão bom assim. O problema, se Waters estiver certo, é novamente um tipo de alienação. Uma alienação da autenticidade artística, outra espécie de nós e eles. Roqueiros parecem deixar de ser homens ou mulheres comuns quando gravadoras assumem o controle e eles se tornam estrelas e ídolos míticos por quem os fãs pagam grandes quantias para ver ao vivo, mesmo quando as cadeiras e o som não são nada bons. Depois de perceber essa separação entre os artistas e suas plateias ensandecidas, Waters usou esse tema como a parte central do The Wall. Quando a plateia de Pink se reúne para ver seu ídolo em carne e osso, acontece de ele não estar realmente ali. Diga-me, tem alguma coisa iludindo você, luz do sol? Não é isso que você esperava ver? Pink está usando um disfarce e para encarar suas plateias, ele tem de estar completamente drogado e ficar confortavelmente anestesiado. O The Wall também traz o único single, o número um do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2, com seu refrão perturbador, mas também bastante melódico, cantado por um grupo de crianças. A música não é um ataque direto à educação em si, mas investida, de acordo com The Happiest Days of Our Lives, a certos professores que atormentam seus alunos com escarne e zombaria. E é também crítica à educação, quando ela se torna indistinguível do controle do pensamento. Isso acontece quando simplesmente dizemos aos alunos o que eles devem pensar, em vez de ensinarmos a eles como pensarem por conta própria. O fato de as crianças estarem cantando em uníssono e não de maneira harmoniosa, ajuda ainda mais na percepção de que eles todos, como vítimas do controle do raciocínio, pensam da mesma maneira. Os professores, cuja principal preocupação é a de simplesmente manter a ordem e a disciplina para chegar ao final de mais um dia, são bem servidos por alunos passivos e dóceis que, assim como as ovelhas de animals, weak and obedient e o followed leader, submissos e obedientes de vocês seguem o líder, mostram-se satisfeitos em seguir ordens, deixando que outras pessoas pensem por eles, tornando-se cidadãos modernos alienados, que pagam caro demais por ingressos de shows, porque a estação de rádio de sua cidade os manda agir assim. Outra razão que explica por que a doutrinação está muito difundida na educação é o fato, bastante conhecido pelos que controlam o poder, de que o raciocínio independente e crítico é perigoso para seus interesses. As pessoas que pensam por elas próprias não podem ser forçadas a obedecer as suas ordens, principalmente quando estas são irrevogáveis. Consideremos a diferença entre o ensino da aritmética de um lado e a história ou os estudos sociais de outro. Na aritmética, não basta que os alunos memorizem as respostas certas, em vez disso, devem entender a lógica da matéria por eles mesmos, para que assim consigam calcular as respostas por conta própria, dos problemas não impostos pelos professores. Entretanto, na história e nos estudos sociais, os professores enfrentam enorme pressão para fazer com que os alunos, com as opiniões certas, adotem posições patrióticas que justifiquem, se não celebrem, em que os poderes alienantes, os privilégios e a riqueza desfrutada pelos regentes contemporâneos da sociedade, ou pelas mais famosas estrelas do rock, consideram tão importantes, legítimos e merecidas. A feiura que resulta dessa frustração de um raciocínio crítico independente e de sua substituição pela doutrinação é bem explicada pelo memorável aforismo de Franz Kafka. Provavelmente, toda a educação pode ser resumida em duas coisas. A primeira, defender-se do ataque impetuoso da criança ignorante contra a verdade. E a segunda, a iniciação tolerante e imperceptível da criança humilhada na mentira. A feiura que resulta dessa frustração de um raciocínio crítico independente e de sua substituição pela doutrinação é por isso que a mensagem do Pink Floyd fala de resistência às forças da doutrinação e da conformidade assim como contra as barreiras artificiais que nos separam deles. De maneira mais específica, a banda nos impelha a resistir àqueles que seriam capazes de nos convencer de que o dinheiro é mais precioso do que o tempo, de que o comércio é mais importante do que a criatividade, de que o espetáculo vale mais que a comunicação e de que a competição é mais importante do que a empatia. Na realidade, de acordo com Pink Floyd, uma das chaves para lutar com sucesso contra as pressões alienantes da vida moderna está na inversão desses julgamentos de valor. Contudo, o elemento mais importante é simplesmente pensar por si mesmo. Não deixe que outros, nem mesmo sua banda de rock preferida, decida por você o que é verdadeiro, valioso e importante. Pois, se pensar por si mesmo e não tiver medo de se importar, você terá uma chance de levar uma vida repleta de significado como uma pessoa autônoma. Mas, se não fizer isso, correrá o risco de terminar, assim como muitos outros, como apenas mais um tijolo no muro, arrastado pela pedra.